Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre a segunda parte da prisão em flagrante. Você lembra da primeira parte que nós estudamos na prisão em flagrante? Nós falamos do conceito de prisão em flagrante e falamos dos sujeitos da prisão em flagrante. Falamos que a prisão em flagrante é aquele cerceamento da liberdade que ocorre quando o indivíduo é encontrado em situação de flagrante delito, ou seja, quando estiver praticando a infração, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após a prática do ato, quando for encontrado em situação de flagrante, com objeto, armas, instrumentos ou papéis que façam presumir ser o autor do fato. Muito bem. Hoje nós estudaremos sobre as espécies de flagrante, muito cobrada em prova, porque olha só, se você se depara com uma questão assim, mais ou menos, né? João da Silva foi preso em flagrante de delito quando subtraía os pertence da vítima José Pereira, tá certo? Diante da situação hipotética, indica a atentiva correta. Letra A, trata-se de flagrante esperado. Letra B, trata-se de flagrante próprio. Letra C, trata-se de flagrante postergado, né? Veja então que este estudo, a resposta correta aí é trata-se de flagrante próprio, porque ele subtraía quando estava, ele foi preso em flagrante quando estava subtraindo os pertence da vítima. Então, as hipóteses, as espécies de flagrante é de extrema importante na sua prova, tá bom? Espécies de flagrante de delito. Por que isso, professor? Porque nós falamos na primeira aula que para ter prisão em flagrante, basta que o sujeito esteja em flagrante. Mas o que é flagrante? São as espécies de flagrante delito. Primeiro dele, flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real, propriamente dito, tá certo? Esta espécie de flagrante está previsto no Código de Processo Penal, lá no artigo 302, tá lá no artigo 302, inciso primeiro e segundo, e eu vou passar ele aqui para você, não precisa preocupar, tá bom? Próprio, perfeito, verdadeiro ou real, é o flagrante que ocorre quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal ou quando acabar de praticá-la. Eu estou subtraindo o seu celular, recebo voz de prisão em flagrante. Qual o nome desse flagrante? Flagrante próprio. Eu acabei de subtrair o seu celular, mas ainda estou no local do crime, a polícia dá voz de prisão em flagrante para mim, ou qualquer do povo dá voz de prisão em flagrante para mim, ou estou em flagrante próprio, verdadeiro, perfeito ou real, ou propriamente dito, tá certo? Essa espécie de flagrante, olha onde ele está, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem? Está cometendo a infração penal, ou seja, o sujeito deu início à infração, não consumou, não chegou ao fim do intercriminis, foi preso no meio do caminho. Ah, professor, é igual aquele do conceito, né, da aula passada, isso, eu fui preso quando estava subtraindo o celular, o aparelho, etc. O sujeito foi preso quando deu o primeiro tiro, na hora que foi dar o segundo tiro, ele foi preso em flagrante. Está praticando a infração penal. Qual tipo de flagrante? Qual o nome de flagrante? Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, sai fora de marcar, flagrante postergado, né, esperado, flagrante próprio, tá bom? Também é flagrante próprio quando acabar de cometê-la, é aquela situação que eu peguei o seu celular, mas ainda não saí da cena do crime, flagrante próprio. Professor, então, eu posso dizer que flagrante próprio, ó, que flagrante próprio, ele vem em duas situações, né, professor? Quando o sujeito estiver praticando a infração penal, e está lá no artigo 302, inciso 1º, ou quando ele terminar, como diz o código, quando acabar de praticar, ah, conseguiu subtrair, mas está na cena do crime, está lá no artigo 302, inciso 2º, isto mesmo. Estas duas situações, estas duas situações caracterizam flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real, propriamente dito. São sinônimos esses nomes, professor? São sinônimos esse nome, tá certo? Sobre o flagrante indica alternativa correta, né, o indivíduo, letra, uma letra lá, o indivíduo, quando for capturado na cena do crime, está em flagrante delito próprio, exatamente, flagrante delito próprio, perfeito, verdadeiro ou real, esse é facinho. Outro tipo de flagrante, outra espécie de flagrante, é o flagrante impróprio, imperfeito, não verdadeiro, não real, quase flagrante, quase que foi preso no local do fato. Que tipo de flagrante é esse? Primeiro, onde ele está previsto? Está previsto no código de processo penal, no artigo 302, inciso 3º, eu vou te mostrar agorinha. Este flagrante, flagrante impróprio, imperfeito, né, não verdadeiro, não real, própria, quase flagrante, ocorre quando o sujeito não é preso no local do fato, mas ele é preso em razão de perseguição. Saiu correndo, estou, pega ladrão, pega ladrão, estou tomando seu celular, pega ladrão, pega ladrão, e eu saio correndo, tá certo? Seja após terminar a infração ou porque sequer conseguiu terminar, digo consumar. Ora, fui preso dois dias depois porque a polícia ficou no meio em calço, ficou perseguindo, ficou perseguindo. Está em flagrante? Está em flagrante. Opa, professor, mas mesmo dois dias depois, 48 horas se passaram e mesmo assim você está em flagrante? Sim, por quê? Porque a perseguição não tem tempo. A perseguição não tem tempo, não existe essa de que, ó, sobre o flagrante indica alternativa correta. A perseguição que ultrapassar 24 horas faz cessar o flagrante. Falso, negativo. Iniciou a perseguição? Enquanto não ocorrer a desistência, estará em flagrante. Delito, pode prender. Professor, passou um mês, a polícia está no mato procurando o sujeito, então está em flagrante? Está. Ocorre muito no cangaço, não sei se na sua cidade aí tem cangaço, né? Cangaço o sujeito, aquele grupo que fica furtando bancos, estoura caixa eletrônica ou então entra lá, mete a arma no guarda, dá um roubo, né? Muito bem. Sai dali, vai para o mato. A polícia fica, ó, procurando o sujeito. 14 dias depois que encontrou o cara, está em flagrante? Está em flagrante. Por quê? Porque a perseguição não tem tempo. O que acaba o flagrante impróprio é a desistência, é a interrupção. A perseguição, se ela for ininterrupta, faz continuar o estado de flagrante. Pode prender. Então não existe isso. Ah, passou 24 horas, já não tem mais flagrante. Pode ser que tenha. Porque se tiver uma perseguição, tá bom? Olha aqui, ó. Artigo 302 diz, considera-se em flagrante delito quem, terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Cuidado, ó. Olha aqui a palavra-chave, perseguição, logo após. Esse logo após, eu falei na aula passada para você, que é o tempo suficiente para o policial, por exemplo, colher as informações. Duas, dois tipos de informações. Para onde o sujeito se evadiu e quais as características do sujeito, tá certo? Ora, feito isso, iniciada a perseguição, não interessa se vai demorar um dia, uma semana, um mês, tá certo? Enquanto não interromper, a perseguição estará contínua, tá certo? Mas, professor, para aí, ó. E os caras não param para comer, não, a polícia, para dormir, para. Mas aí não é interromper, professor. Por exemplo, o policial saiu no encalço de alguém, né? E aí o policial, evidentemente, procurou no mato durante oito horas, parou para almoçar. Ele não desistiu, professor? Não. Parada para almoçar, perder de vista, dormir, não cessa a perseguição. Não significa que ele desistiu. A desistência da perseguição, ou seja, a interrupção, significa dizer, ocorre quando a polícia recolhe e fala, não, aqui não tem mais jeito, não vamos encontrar, pronto, agora acabou o flagrante. Ah, não, dormiu. Ou então, uma equipe, imagina que você, mais cinco, está lá 24 horas procurando alguém. Vai ou a equipe do Marciano assume. Oh, está em perseguição. Ah, mas nós desistimos. Não desistiu, não. Passou para outra equipe. Entendeu? A perseguição, então, ela não cessa com a perda de vista, a perda de vista. Não. A perseguição, ela continua com a vontade de prender o sujeito, tá bom? Olha, aqui, ó, artigo 290 do CPP, ele vem trazer para nós essa situação de perseguição. O que que é perseguição? Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, né? Apesar de no flagrante não ter réu, mas é emprestado. Usa-se o artigo 290, né? O executor, aquele que está correndo atrás, que está perseguindo. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando? Quando ocorrerá a perseguição? Tendo-o avistado, for perseguido, for perseguindo-o sem interrupção, sem interrupção, embora depois tenha perdido de vista. Ora, visualizou, começou a perseguição, perdeu de vista. Você chega numa fazenda, procura, e aí, passou por aqui um pessoal assim, assim, num carro? Passou. Para onde que foi? Foi para cá. Quanto tempo passou? Ah, faz aí umas quatro, seis horas. Muito bem. Está em perseguição. Apesar de ter perdido de vista. Está em perseguição. Ou também será perseguição, sabe quando? Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que eu procure, for no seu encalço. Ou seja, você não teve contato visual, porque quando chegou lá no local, a vítima falou, ó, ele saiu para cá. Você não teve contato visual. Ó, informação fidedignas. Ele saiu para cá. E você vai procurando esse sujeito através de informações fidedignas, informações corretas, informações confiáveis. Isto é perseguição. Olha só, St. Louis. A interrupção faz cessar a perseguição. Enquanto não interromper, estará em perseguição. Eu não posso colocar como sinônimo interromper com parada para almoçar, para descansar, para dormir. Eu não posso colocar, ter sinônimo, interromper como sinônimo de, ó, perder de vista. Não. Está certo? Interromper é quando há desistência de procurar o indivíduo. Tá? Tanto é verdade que, imagina só, alguém sofreu um roubo, liga para você da polícia, né? Você vai lá, só dá uma volta no bairro, no quarteirão, fala, ó, delegado, não tem jeito, tal. Não, não, larga a mão disso aí. Já acabou a perseguição, meu irmãozinho. Acabou com menos de 20 minutos. Entendeu? Se a defesa conseguir provar isso, imagina que o cara venha a ser preso em Flamengo depois. Ah, não. Porque nós estávamos em perseguição. Que perseguição? Vocês já tinham desistido. A desistência pode ocorrer com um minuto, uma hora, duas horas, um dia, uma semana, um mês. Tá certo? Tá? Então, muito cuidado com essa perseguição. As provas gostam de explorar, o examinador gosta de explorar, né? Do candidato, se a perseguição, perseguição vezes 24 horas. Nada a ver. Perseguição, ela cessa com a interrupção. Tá certo? Não havendo autoridade no lugar em que tiver... Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Por que que eu trouxe esse artigo pra você? Veja bem, pessoal. Você poderia já estar pensando assim, mas para aí, Marciano. Eu aqui na minha cidade, então, imagina que o policial inicia uma perseguição. Da início é uma perseguição, ok? E só vai prender o sujeito três, quatro cidades depois, aqui, 300 quilômetros, 200 quilômetros daqui. E agora, professor? Eu sei que depois da prisão, tem que lavrar um documento chamado alta de prisão em flagrante. Tem que registrar a prisão. A dúvida é, professor, no caso de prisão por perseguição, o fato aconteceu aqui na minha cidade, só que ele foi preso na outra cidade, distante daqui. Vai ter que trazer o preso pra ser lavrado alto onde ele praticou o crime, aqui na minha cidade, ou vai ser lavrado a prisão em flagrante lá onde ele foi preso? Só as provas cobram isso. Opa, tá aqui, ó. A lavratura da prisão é feita onde o sujeito foi preso. Ah, entendi. Então não vai colocar ele no camburão, no carro, trazer aqui na cidade onde ele praticou o crime para o delegado daqui fazer o flagrante, né, professor? Não. Vai apresentar pro delegado da onde foi preso. Ou, se não tiver delegado nessa cidade, imagina que seja uma cidade pequena, né, e não tenha delegado. Ou o delegado aí tá de férias, não tem delegado. Apresenta pro delegado da cidade mais próxima. Mais próxima do local onde praticou o fato ou do local da prisão? Mais próxima do local da prisão. Aqui, ó. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão. Não é no lugar onde se tiver efetuado o fato. Eu posso praticar um crime, né? Numa cidade e sair correndo, fugindo e a polícia vai me prender mil quilômetros depois. E agora? Onde que vai ser lavrado o flagrante? No local da prisão. Na cidade onde ocorrer a captura. O cerceamento da liberdade. Tá certo? Não tem autoridade aí. Não tem delegado. Apresenta-se na cidade vizinha. Apresenta-se no local mais próximo. Próximo do quê? Próximo de onde ocorreu a prisão. Entendeu? Olha aqui essa questão referente a isso que caiu para delegado em 2013 pelo CESP. Supondo que um agente penalmente capaz pratica um roubo e perseguido ininterruptamente pela polícia, seja preso em circunscrição diversa dado o cometimento do delito. O sujeito foi perseguido e foi preso em local diverso. Nessa situação, a autoridade policial competente para lavratura do alto de prisão em flagrante é do local de execução do delito. Não. É do local da execução da prisão. Não do local onde foi executado o delito. Negativo. Sob pena de nulidade do ato administrativo. Falsa. Errada esta alternativa. O correto é, nessa situação, a autoridade policial competente para lavratura do alto de prisão em flagrante é a do local de execução da prisão. E não do local do fato. Não do local onde ocorreu o crime. Não do local onde ocorreu o delito. Tá certo? Agora com isso aí você mata. Toma cuidado com isso aí, pessoal. Local onde deve lavrar o alto de prisão. É onde ocorreu a prisão. Tá bom? Flagrante, outra espécie. Então nós falamos sobre o flagrante impróprio. O flagrante impróprio, já sabe. Palavra-chave, perseguição. Tendo perseguição, se for preso na mesma cidade onde ocorreu o crime, beleza. Não tem problema. Se for preso numa outra cidade, diversa de onde ocorreu o crime, opa, atenção. Atenção. Apresentar quem vai lavrar o flagrante é o delegado do local onde foi preso. Não do local onde foi praticado o crime. Senão teria que colocar o sujeito no carro e trazer pra cá. Pra onde ocorreu o crime. Não é assim. Outra espécie de flagrante também prevista, prevista no Código de Processo Penal, lá no inciso 4º do artigo 302, é denominado de flagrante presumido, fictício ou assimilado. Flagrante presumido, fictício ou assimilado. É aquele flagrante quando o sujeito é preso porque ele foi encontrado com o objeto do crime. Ele não foi perseguido. Porque se fosse perseguido, ele cairia no impróprio. Ele foi encontrado com o objeto do crime, ou com a arma do crime, ou com papéis que caracterizam materialidade, ou com a roupa suja de sangue, entendeu? Ou seja, quando ele é encontrado logo depois com instrumentos, papéis, objetos, armas que façam presumir ser ele o autor do fato. Por exemplo, professor, por exemplo. Imagina que o seguinte, eu pratico um furto aí na sua casa, tá certo? Pratiquei esse furto, você não estava em casa, não estava em casa, só que na hora que eu acabei de sair, você entrou e viu a casa arrombada. Você saiu dali, você saiu dali para encontrar uma viatura da polícia que estava ali na esquina, perto. Quando você encontra com a polícia, adivinha quem que você enxerga carregando um notebook? E você, e eu vou passando pela polícia, você está conversando com a polícia, você fala para a polícia, aí ó, esse notebook era lá de casa, mas você não me viu pegando o notebook, entendeu? A polícia vai me prender, mas a polícia não me perseguiu, não tem problema. Vai prender porque eu estou com o objeto do crime, tá certo? Esse é um flagrante presumido, ele é fictício. Por que ele é presumido? Porque ele é muito frágil. Por que ele é presumido? Porque presume, se eu estou com o notebook, que é da sua casa, que acabou de ser furtado, presume que eu sou o autor do furto. Logo, prisão em flagrante, logo, estado de flagrante. Olha aqui o que diz o CPP, considera-se em flagrante delito quem? É encontrado logo depois. Logo depois. Se você verificar o flagrante impróprio, veja o flagrante impróprio, ó. Quem é encontrado, né? Olha aqui o flagrante impróprio. Quem é perseguido logo após, não tem preposição, logo após. No presumido, no presumido, quem é encontrado logo depois. Já colocou a preposição de. Quem é encontrado logo depois. Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir, ser ele o autor da infração penal. Qual a diferença do impróprio para o presumido, professor? Este é o presumido. Aquele que nós estudamos anteriormente é impróprio. A diferença, senhores, duas diferenças. Que aqui não tem perseguição. Foi encontrado por acaso. Acaso. Foi encontrado por acaso. E lá, fala logo após. Aqui é logo depois. Entendeu? Então, cuidado com a pegadinha. Porque olha só, professor. Então, imagina o seguinte. Eu sou o PRF, professor. Se eu sou o PRF, eu estou de serviço. Estou numa BR. Parei um caminhão, parei um sujeito. Eu vou fazer a checagem. Eu verifico que o caminhão é produto de furto. Consulta o motorista. Vem cá, esse caminhão está constando como furto. O motorista fica nervoso e acaba falando. Eu vou confessar para você. Eu pratiquei esse furto. Eu pratiquei esse furto faz uns 15 dias. Você checa a verdade. Você pode prender o sujeito em flagrante? Sim, professor. Porque eu encontrei ele com o objeto. Ele foi encontrado com o objeto do crime. Não, porque ele não foi encontrado logo depois. Ele foi encontrado 15 dias depois. E logo depois é um tempo muito curto. Apesar de o CPP não especificar o que é logo depois, mas passou de um dia, não é mais logo depois. O próprio caminhoneiro falou para você, o condutor, eu mesmo furtei esse caminhão faz uns 15 dias. Portanto, não está em flagrante. Olha aqui. Caiu no CESP para analista do Rio de Janeiro. Em uma ronda de rotina, policiais militares avistaram Euclides, primário, mas com maus antecedentes, portando várias joias e relógios. Consultando o sistema de comunicação da viatura policial, via rádio, os policiais foram informados de que havia uma ocorrência policial de furto no interior de uma residência, na semana anterior, no qual foram subtraídos vários relógios e joias, que pelas características indicavam serem os mesmos encontrados em poder de Euclides. Com relação a essa situação hipotética, indique a opção correta. Pronto. Um furto que foi praticado uma semana atrás, no qual o sujeito foi encontrado com objetos característicos, objetos semelhantes àquele idêntico, mesmo os objetos que foram furtados. Será que ele está em flagrante? Olha, veja os senhores, no qual foram subtraídos vários relógios, na semana anterior que aconteceu o crime, diante da situação hipotética, indique a opção correta. Letra A. Euclides deverá ser preso em flagrante, de delito, na modalidade de flagrante presumido, porque ele foi encontrado com os objetos. É isso? Negativo, falso, porque uma semana não é logo depois. Esta alternativa não pode ser a correta. Nós queremos a correta. Euclides deverá ser preso em flagrante, de delito, na modalidade de flagrante próprio. Próprio, não, porque ele não foi preso quando estava cometendo, e nem quando acabou de cometer, não estava no local do fato. Foi uma semana depois. falso também. Letra C. Euclides deverá ser preso em flagrante, de delito, na modalidade de flagrante retardado. Retardado só ocorre quando a lei autoriza, a lei autoriza a retardação, o retardamento. E nós temos aqui a lei de drogas e a lei de crime organizado. E não é o caso, está certo? Então, falso também. Euclides deverá ser preso em flagrante, de delito, na modalidade de flagrante impróprio. Ah, impróprio, ele foi perseguido. Não, porque se fosse perseguido, e a perseguição perdurasse, até que ele fosse preso, seria correto, mas não está. Está dizendo que foi numa diligência de rotina. Então, não tinha perseguição. Euclides não deverá ser preso, pois não há que se farar em flagrante, no caso mencionado. Verdadeiro. Esta alternativa é a correta. Não tem flagrante. Ô, professor, e se não tem flagrante, então não vai ter processo, não é, professor? Nada a ver. Não vai ter flagrante, mas vai ter o inquérito policial, vai ter o processo, e pode ser que esse sujeito, futuramente seja até preso, em razão de uma condenação. A ausência de flagrante, não significa que não vai ter inquérito policial, que não vai ter processo. Nada a ver. Não vai ter, é o cerceamento da liberdade. Isso mesmo. Está bom? Outra espécie de flagrante, que não está no código de processo penal, está certo? Mas é tratado lá na súmula vinculante, na súmula vinculante, desculpa, na súmula do Supremo, não é vinculante, na súmula 145 diz, flagrante preparado, provocado, delito de ensaio ou de experiência. São sinônimos essas palavras, você tem que guardar isso. Flagrante preparado, provocado, delito de ensaio ou de experiência. Ocorre quando o responsável pela prisão instiga, induz, aconselha determinada pessoa a praticar um crime, prendendo-a em seguida. este flagrante foi provocado. Como assim, professor? Você que está me assistindo, eu incuto em você, eu instigo, eu te aconselho, eu te provoco a praticar um crime e eu vou e te prendo por esse crime. Isto não pode. Este flagrante é inválido, está lá na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Está certo? Por exemplo, imagina que você, você, você lançou um anúncio no e-mail, na internet, que você vende atestado para diminuir imposto de renda, para abater imposto de renda. Ué, para aí. Então significa que eu nem fiz consulta e posso pegar um atestado médico. Ora, se você vende atestado e eu não passei pelo médico, então esse documento é falso, não é? É. Aí, olha só, você fez isso, o marciano policial manda um e-mail para você dizendo que quer um atestado. Ou que quer um atestado para o marciano, para a esposa, para o filho, para a sogra, para todos os dependentes. Porque eu quero pegar uma restituição do imposto de renda, num valor mais alto. Tudo bem, eu mando esse e-mail para você. Eu, policial, mando para você. E nós marcamos um encontro para você entregar. Na hora que você entrega o documento, eu te dou voz de prisão. Ô, marciano. Ô, marciano policial, você pisou na bola. Você não podia fazer isso porque você preparou o flagrante. O flagrante é inválido. Olha aqui, ó. Súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Ora, o que está dizendo o Supremo? Para aí. A vontade, ou seja, o início, a iniciativa de praticar um crime, não pode ser provocado pela própria polícia, pelo próprio Estado. Ora, o que acontece? Esse flagrante é inválido. Se, porventura, a polícia judiciária lavrar o flagrante, o juiz vai relaxar o flagrante porque o flagrante é ilegal. E quando há uma prisão ilegal, o juiz relaxa a prisão. Artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. Tá bom? Este é o flagrante provocado ou preparado, preparado, delito de ensaio ou de experiência. Outra espécie de flagrante, este sim é válido, este sim é válido, é esse aqui. Quando o flagrante esperado, opa, é o ó, ficar esperando, ficar só de tocaia, ficar só de olho. Ocorre quando a polícia toma conhecimento do fato previamente e, em razão disso, em razão do conhecimento prévio, adota providências para prender o autor do fato. Este flagrante é válido. O anterior, digo, preparado, provocado, o delito de ensaio ou de experiência é inválido. Ora, o que é este flagrante? Tranquilo. O próprio não já diz. Esperar. Esperar não é aguardar? É. Você, policial, fica sabendo que o marciano vai passar em tal BR, né, com droga. Você vai lá e fica lá. Escondido. Fica lá. Na hora que o meu carro vai passando, você aborda e encontra a droga. Opa! O meu advogado vai dizer negativo desse flagrante. O Supremo falou que é inválido o sumo 145. negativo, o marciano. Negativo, advogado do preso, o marciano. Você está errado. Porque nós, da polícia, não interferimos. Nós não falamos para ele, vai lá e pega a droga para mim. Porque se assim fosse, tudo bem. Não. Nós não interferimos no intercrimes. Nós não interferimos. Nós não mandamos. Nós não aconselhamos. O flagrante é válido. Aí vem a prova e fala para você. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Letra A. O flagrante preparado e o esperado são considerados inválidos pela doutrina e pela jurisprudência. Falso! O que é inválido é o preparado. O esperado é, ó, perfeito, porque não teve interferência da polícia. Muito bem. Flagrante retardado, diferido, prorrogado, postergado ou ação controlada. Ó, flagrante retardado, diferido, prorrogado, postergado ou ação controlada. O que é isso? Ocorre quando a lei autoriza o retardamento da atuação policial de modo a garantir maior êxito à colheita de provas, à operação, às investigações. Olha só. Flagrante retardado, senhores e senhoras, ocorre quando, primeiro, tem que ter lei autorizando a não atuação policial. Sabe por quê, pessoal? Porque você lembra do artigo 301 do Código de Processo Penal que nós falamos na nossa primeira aula sobre o sujeito da prisão? Lá no artigo 301 do Código de Processo Penal, que se você quiser você pode dar uma olhada de novo, diz o seguinte, que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão, deverão, ou seja, é uma obrigação, deverão prender em flagrante quem quer que seja encontrado em situação de flagrante. Opa, então, para aí, se você que está me assistindo, você é policial, você se depara com um marciano praticando um crime, você pode, você tem descristo, profissionalidade, não vou prender o marciano, não vou prender, não, você tem que prender, porque você é obrigado a prender, a menos que não seja possível, o marciano está com, além de mim, tem mais cinco pessoas com fuzis, aí evidentemente você não vai colocar sua vida em risco, mas numa situação de paridade de força, você tem que prender, muito bem, aí vem o flagrante retardado e fala, não, não, policial, se existir uma lei autorizando a você não prender o sujeito que estiver na situação que o marciano se encontra, você pode deixar de prender, porque você está na modalidade de flagrante postergado, flagrante retardado, diferido ou ação controlada, mas isso fica na descrição do policial, não, isto é imposto, isto é previsto na lei, não é você, polícia, que eu não vou prender o marciano porque eu estou na modalidade do retardado, não, você tem que dizer, o marciano se encontra dentro da previsão legal do flagrante retardado, se a resposta for sim, aí você pode deixar de prender em flagrante, e qual, nós temos, por exemplo, a lei que vai tratar, as leis que vão tratar, do flagrante retardado, nós temos a lei de droga, a 11.343 de 2006, eu vou ler os artigos para você, está certo? A lei de droga autoriza não efetuar a prisão no momento, mas sim depois, nós temos a lei 12.850 de 2013, crime organizado, define organização criminosa, pode sim deixar para fazer o flagrante depois, por exemplo, imagine que você está investigando um marciano e mais um grupo por tráfico de drogas, entendeu? você vai fazer um pedido para o juiz, para o juiz autorizar você não prender o marciano e os seus comparsas, quando o marciano estiver praticando crime entre o trecho de uma cidade e outra, o juiz vai consultar o Ministério Público e vai te dar autorização, opa, a lei de droga então exige no mínimo quatro requisitos, para ter o flagrante controlado ou digo retardado, que tenha ordem judicial, autorização judicial, depois de consultar do Ministério Público, tem que ter identificação dos envolvidos e tem que ter o itinerário, ou seja, o trecho onde não vai ocorrer a prisão. Muito bem, com esses requisitos você tem uma ordem judicial, você pode até receber uma informação de que o marciano vai passar com droga em tal lugar, você vai para lá, me para, verifica realmente, falou que no compartimento do carro tinha droga, você levou o confarejador, foi lá, o conficou louco, piriri parará, você até abriu um pouquinho, viu, e você liberou o marciano, cara, liberou sim, mas você vai registrar aquilo ali para depois, pau, no marciano, por quê? Porque você vai fazer a prisão depois, você está fazendo aí, você está na situação de flagrante retardado, postergado, de ferido, cuidado, tem que ser autorizado por lei, tem que estar previsto na lei, melhor dizendo, não pode ficar na discricionariedade do policial, porque senão seria fácil, não é professor? O policial não prende o sujeito porque está em colunio, depois na hora que o Ministério Público vai em cima dele, ele fala, não, mas eu estava no flagrante retardado, que flagrante retardado? Entendeu? Não tinha situação prevista em lei, ok? Olha aqui a lei 12.850 que trata então do flagrante retardado. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize num momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. O Marciano está sendo investigado por integrar uma organização criminosa. Imagina que você, autoridade policial, se depara com o Marciano praticando um crime. E, aliás, coincidentemente, você, autoridade policial, é o que está investigando, você que está com inquérito sobre aquela organização criminosa integrada pelo Marciano Xavier. Você se depara com o Marciano oferecendo vantagem indevida para um determinado policial, você não prende o cara em flagrante. Não. Não prende o Marciano. Não. Por quê? Porque você está autorizado pelo artigo oitavo da lei 12.850 de 2013. Agora, eles vão perguntar para você se precisa de ordem judicial para você atuar dessa forma quando se tratar de organização criminosa. Não. Porque ele fala, desde que mantida sob observação e acompanhamento. Não está dizendo, desde que tenha autorização judicial. Só quando for tráfico de drogas que tem que ter autorização judicial. Se for uma organização criminosa, ou seja, o flagrante, o contexto da sua prova demonstra que ele quer uma resposta com base na 12.850. Você vai marcar a alternativa que fala que para ter flagrante retardado, segundo a 12.850, precisa de autorização judicial? Falso. Não precisa. Basta manter sob o acompanhamento. O que é isso? Vai registrar, faz um boletim de ocorrência. Está certo? Agora, na lei de drogas, não. Em qualquer fase da perseguição criminal, relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, e ouvir do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Opa! A lei de drogas já falou. Para aí, aqui tem que ter autorização judicial e tem que escutar o Ministério Público, tem que colher um parecer do Ministério Público. Quando? Para não atuação policial, sobre os portadores de drogas, seus percursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Opa! No tráfico de drogas, pode ter, sim, a ação controlada, desde que tenha autorização judicial. Para que serve isso, professor? Para dar maior êxito, para ter maior eficácia na operação. Porque o que adianta você prender só o marciano, considerado mula? Mula é aquele que transporta a droga, não é isso? Ora, é o transportador. Não, você, autoridade policial, você do Ministério Público, na verdade, você quer saber de onde o marciano está comprando, para onde o marciano está levando, quem mais são os comparsas do marciano? Você quer prender o maior número de pessoas. Se você toca uma prisão em flagrante no marciano, o bando se dissipa, forma outra cédula, forma outro grupo, troca todo mundo de chip, troca de celular, muda de maneira de execução. Então, deixa os caras indo. Os caras vão pensar que está de boa, que estão de boa. Quando assustar, vem a ação penal, vem a operação sobre, ah, mas para aí, os caras estão falando de um tráfico de droga que sequer foi preso a droga. Sequer foi preso a droga, mas olha só, o delegado viu no dia, porque ele tinha autorização judicial, está aqui, devidamente comprovado, piriri, parará. Está ok? Olha os requisitos. Na hipótese do inciso segundo, que inciso segundo? Do flagrante retardado. Na hipótese do inciso segundo deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Itinerário é trajeto, é caminho, tem que ser conhecido, tem que o delegado vai ter que fazer um pedido para o juiz dizendo, requer autorização para manter a ação controlada sobre Marciano, José, Maria e Pedrosa. Olha aqui, identificação dos autores. Entre o trajeto entre a cidade X e Y, olha aqui, definiu o itinerário. O Ministério Público, o juiz vai mandar para o Ministério Público, aí Ministério Público, o que você tem a dizer dessa ação controlada? O Ministério Público vai dar um parecer e o juiz autoriza ou não. Está certo? Flagrante em crime permanente. Então, nós falamos aqui, senhores, antes de falar de crime permanente, quando falar para você das espécies do flagrante, quais são os tipos de flagrante, então, Marcelo? Previsto, né? Flagrante, quais são os tipos de previsto? Recordando, fazendo o resumão, nós temos o próprio, nós temos o impróprio, nós temos o próprio, vamos aqui fazer, nós temos o impróprio, nós temos o presumido, resumão agora, o presumido, nós temos o preparado, nós temos o esperado, nós temos o forjado, nós temos o forjado e nós temos também, e nós temos também o retardado. Marcelo, você não falou do forjado. O forjado, então, pessoal, flagrante forjado ocorre quando, ocorre quando a polícia inventa a prova da materialidade. Ocorre quando a polícia inventa a prova da materialidade e prende o sujeito. Inventa, não vai instigar, inventa. Por exemplo, você é policial, você é um desafeto do marciano, você é policial militar, você é desafeto do marciano. E eu estou passando numa brisa, agora eu pego esse cara, agora ele vai se ferrar comigo. Você chega, faz uma revista em mim, sobre a suspeita de que estou com arma, pega uma três, quatro cabecinhas de substância entorpecente e joga no meu bolso. Entendeu? E prende o inflagrante por tráfico de drogas. Ora, você forjou o flagrante. Este flagrante, ele é inválido e causa abuso de autoridade. O flagrante forjado vai dar crime inclusive para quem forjou. Se for policial, vai responder inclusive por abuso de autoridade. se for um cidadão comum que forjou, ele vai responder por falsa comunicação de crime. Entendeu? Vai responder por falsa comunicação de crime. Está certo? Ou até mesmo por denunciação caluniosa a depender se foi instaurado algum procedimento. Agora, então, essas são as espécies de flagrante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O próprio quando estiver praticando ou acabar de praticar. O impróprio quando for perseguido logo após. O presumido quando for encontrado logo depois com os instrumentos, armas, papéis, objetos. O preparado é quando a polícia instiga ou provoca alguém. O esperado é quando a polícia fica sabendo que vai acontecer um crime, vai para o local e espera o sujeito e prende na hora que estiver praticando o crime. O forjado é quando a polícia inventa a prova de um crime e prende o sujeito. E o retardado é quando a atuação policial é autorizado pela lei. Nós temos duas leis, a lei de droga e a lei do crime organizado. Tá bom? Com isso aí você mata qualquer tipo de questão envolvendo as espécies de flagrante. Tá ok? Só um momento aqui, pessoal. Isso mesmo. O flagrante forjado não está aqui, mas eu expliquei para você o que é o flagrante forjado. tá, pessoal? O flagrante forjado é aquele que a polícia inventa a prova de um crime. Joga a droga na gaveta da casa onde ela foi fazer a busca e apreensão, joga a droga no bolso do sujeito, entendeu? Ele a constrói, ela inventa um crime e prende o sujeito. Consequência desse flagrante. O juiz vai relaxar o flagrante e ainda vai mandar cópia para o Ministério Público para o Ministério Público tomar as providências sobre, eventual, sobre crime de abuso de autoridade ou falso comunicação de crime. Então, se você for fazer o concurso para magistratura, por exemplo, e eles perguntarem para você qual a providência do juiz quando se depara com o flagrante forjado, relaxar a prisão e encaminhar ao Ministério Público para providências no que tange ao crime de abuso de autoridade por parte do policial. flagrante permanente. Flagrante permanente. Está lá no artigo 303. Antes de lermos o artigo 303, o que é o flagrante? O que é crime permanente? Você sabe, né? Crime permanente é quando o sujeito tem uma conduta que se alonga no tempo. Uma conduta que se alonga no tempo. Não são várias condutas. Não há que se confundir crime permanente com crime continuado. Crime permanente é uma conduta, é um crime, mas que, olha, passando por vários dias, por vários momentos, é a conduta se protrai no tempo. Digo, prolonga no tempo. Por exemplo, extorsão mediante sequestro ou sequestro, né? Ora, você captura o marciano. Você captura o filho do marciano. Você coloca o filho do marciano no cativeiro. Passou um dia, passaram dois dias, três dias, um mês, um ano. enquanto estiver no cativeiro, você está praticando 365 dias, 365 crime? Não. Você praticou um crime que se alongou no tempo. Este é o crime permanente, né? A receptação, por exemplo. Em crime permanente, o sujeito pode ser preso enquanto não acabar a permanência. Nesse exemplo que estou falando do cativeiro, enquanto não cessar a constrição da liberdade, enquanto não for desmantelado ali o cativeiro, você está em flagrante delito. Ora, o que acontece? Pode ser preso em qualquer momento. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Por então, olha só, então você quer dizer o seguinte, marciano, então quer dizer que o sujeito praticou um sequestro ou uma extorsão mediante sequestro. no dia 1º de dezembro de 2015, quando ele capturou a vítima. Vamos imaginar que no dia 13 de agosto de 2016 é que o sujeito foi ou será libertado. Enquanto, nesse intervalo aqui, qualquer dia ele pode ser preso em flagrante. Isso mesmo. agora, já daqui para frente acabou o flagrante. Aqui já acabou o flagrante, porque, ó, cessou a permanência. Então, vamos imaginar que o sujeito foi preso exatamente neste dia, 13 de agosto de 2016. Vamos imaginar isso aí. O advogado vai dizer, não, negativo, já não tem mais flagrante. Por quê? Porque, ó, não tinha perseguição. perseguição. Como é que vai prender-se o início da ação, se o crime foi praticado lá? Está errado, advogado. Tem flagrante sim, porque o artigo 303 do Código de Processo Penal fala que em crime permanente, enquanto não cessar a permanência, está em flagrante delito. Portanto, seu cliente vai ser, a prisão é legal. Nessa circunstância, a prisão é legal. Você pode até, é legal, pode até argumentar outra coisa, mas não sobre a existência do flagrante. está certo? E aí nós terminamos, então, essa segunda aula, esta segunda aula sobre prisão em flagrante. Esta aula 2, nós falamos exatamente só sobre as espécies de flagrante, as sete espécies, próprio, próprio, presumido, provocado ou preparado, esperado, retardado e oforjado. E oforjado, está bom? Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Lembrando aos senhores, que tem que fazer muitos exercícios. Então, vão para as provas anteriores, você vai fazer polícia, baixe as provas de polícia e façam questões anteriores. Vai para os sites de questões e, ó, prisão em flagrante, vai fazer questão sobre prisão em flagrante. Deparou-se com uma que você não sabe porque errou, você dá um ctrl-c, ctrl-v e manda para o marciano. E aí, professor, onde que eu errei essa questão? Eu marquei certo e falou que é errado. Eu marquei a A e falou que é a alternativa C. E eu não consegui enxergar onde está meu erro. E eu vou responder para você com satisfação. marciano.neves arroba hotmail.com Ok? Até a próxima aula. Na aula 3, nós falaremos, nós finalizaremos a prisão em flagrante falando do procedimento da prisão. Só para você ter uma ideia, a aula 3 é muito importante porque é ali que você vai ver quem que é ouvido primeiro, se é o condutor, se é testemunha, se é o preso, o que que acontece, qual documento que é dado para o preso, a nota de culpa, quanto tempo tem que informar o juiz, nós falaremos na próxima aula sobre o procedimento do flagrante. Ok? Até a próxima.